Fala, galera. Pocão aqui, head coach do MIBR. Hoje os meninos vão fazer um desafio no mapa de 1x1. Dá uma olhada no mapa aí e eu vou fazer o sorteio de quem vai enfrentar quem, hein? Então vamos começar aí. Primeiro confronto será. Nós vamos só pra... Sem... Não. Rouba, não. Não vou roubar. Vamos ver o que... O destino escolheu. Mas podia ser SHZ e Cello. Cello com dois L. Quem escreveu aí, pessoal da produção aí? Contra. Cello e... Boltão! Cello e Boltão. Cello e Boltão. Primeiro confronto. Segundo confronto. Não dá nem mais pra misturar tanto, né? Só tem três papelzinhos. Segundo confronto é SHZ. SHZ contra Danoco. Ah, e o Yel, não. O Yel não vai ficar de fora. Até foi bom, né? O capitão. O Yelzão, ele vai ficar causando no servidor, velho. Tá aqui o último, né? Que tem o papel... Ah, tá. Só faltava no último papel, não tá o Yel. Mas tá o último papel, o Yel. O Yel vai ficar como God Mode ali, jogando umas granadas, atrapalhando o pessoal no servidor. Quem será que ganha aí? Vamos ver, hein, galera. Tamo junto. Tô muito cego. Ai, eu vou kill. Nossa. Isso aí já tá com vantagem. Nossa, já tá com vantagem. Ó, só o cara voando. Que isso? Para de tá acampando. Tô muito cego. Para de mangar. Que isso? O cara me motovou, velho. Tô muito cego. Ah, para, velho. Que isso? Mano, eu tô caperando porque você tá me motovando. Nossa, milhada, milhada. Eu fui prejudicado, velho. Mano, ela tacou tudo em mim, velho. Como assim? Eu fui muito cego, mano. Eu tava com 115 de life, velho. É, você... Que isso? Volt. Pela vida. Que bate faria foi essa, velho? Tem um buraco no mapa. Cuidado. Voltou um bem forte, velho. Dois acertos para mim. Não. Não. Não assim, velho. O cara tá acampando tudo em mim. Lamentável. Taca o chelo lá, velho. Tô até em mim, velho. O cara só toca a coisa em mim, velho. Vai chorar? É, eu tô acampando do seu lado. Cara, eu tenho que fazer, velho. Nossa, cara, eu machucou, velho. Ah, que isso? O cara tá golizando no meu pé, mano. O cara tá golizando no meu pé. Nossa, velho. O rabano nem tem pra eu atacar os barulhos, velho. Caralho, velho. Oi, velho. Isso que é foda. Para. Que isso, mano? Que isso, mano? O cara tá do meu lado, velho. Para, meu Deus. Ai, 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 ai. O que é isso, mano? Ah, para, velho. O que é isso, velho? O que é isso, mano? O cara tá do meu lado, velho. Apenas o que é isso. O cara tá do meu lado. Cadê o meu lado? Eu caindo o cara, velho. Cadê ele? Cadê ele, velho? O cara não para de recuperar, velho. Eu moro, ele não para de me smocar, velho. Ai, gente, não é aqui pra causar, pô. Ah, nossa. Meu estilo não pega. Sparei forte, velho. Nossa, eu sou ruim demais, velho. Ai, não. Ah, comecei. Ó, atirei Felipe, agora que eu vi. Bom, quem fizer gol, ganha o round também, viu, só queria avisar. Sem cheio, sem querer, velho. O cara me segura, velho. Para. Nossa, o Tchela pegou a flash, foi com flash infinita, que lixo, velho. Nossa, tô muito cego. Tô muito cego, velho. Caramba, eu tô muito cego. Meu Deus, velho. Não sabia nada, velho. Ah, tô mirando miel, velho. Não, 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 tô fumando, pô. Ah, pô, 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 pô. Até clutch. Ok, descense, pô. Caralho. É muito, né? E esse cara tá me parando aqui. Eu tô me parando aqui. Ah, olha o Yael, tá achando Yael, velho. O que é esse milionário, velho? Flash bang out. Cadê o cara, mano? O cara subiu do mapa, velho? Eu tô meio emocionado, velho. Não, quem tiver ganhando eu vou causar, já, já, já. Quem escanta com ele de lado, velho? Virou, 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 virou. Nossa, eu dei um tiro, velho. Vou pegar ele. Atrapalha ele, Yael. Para de me atrapalhar. Não, 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 não. Eu tô tentando atrapalhar. Quem tá ganhando é ele. Se fodeu. Ai. O cara tá roubando, velho. Tá roubando esse cara. Esse cara tá roubando, velho. Não tá roubando por quê, velho? Não sei o que eu não vi nada, velho. O cara não para de dar café de mim, velho. O cara tá pegando granadas, velho. Não pode, seu safado. Mano, eu tô com 20 de life sem ver o cara. O cara tá com 3H no meu pé, velho. Olha, seu flash, velho. E muito cego, velho. Ah, não, não, não. 3H no pé é maldade. Na, na. Ah, lá, velho. Eu vejo o Yael, eu acho que é o cara, velho. Não dá, sai daí, ó. Eu não consigo. Mano, eu sou o único cara que tá voando. Mas é, mas tu sai voando do lado do cara, velho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Você tá ganhando, pô. Falei que eu vou calcular aí que tiver ganhando. É, tá ganhando, tá sim. Porque ele tá mamando. Que aí? Tá louco? Alô? É isso que eu até errar, mano. Ah, velho. Sem chorar. Sem chorar, sem chorar, sem chorar, sem chorar. Sem chorar. Nossa. E agora, agora vai ser no meio do mapa. Nossa. Agora vai ser no meio do mapa. Nossa. Nossa. Olha esse cara que serviu isso. O cara só atrapalha erro, velho. Não tem como, mano. Calma, calma, calma que agora eu troquei. Calma, calma, calma. Eu vou pegar aí, velho. Eu vou pegar aí, velho. Eu fui muito triste, cara. Eu fui chovendo o monitor aí, velho. Paral... Humilhado, velho. O Iael ganhou claramente esse jogo pro Bode. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Eu fui chorar. Humilhado. Decida 3 fora o baile, velho. Fora o baile. Não, vai... Ainda faz o encerramento aí que você foi humilhado, velho. Fala, galera. Então foi isso aí. Humilhei o patinho no 1x1, velho. O Iael tentou me atrapalhar, mas não deu, velho. Foi fácil. Foi 2x1. mesmo assim foi fácil, tamo junto aí, deixa o like se inscreve, vou pegar o SH ou Danoco aí na próxima deixa o like aí, se inscreva é nóis